Desde que o filho autorize, é possível que no registro de seu nascimento se faça referência ao lugar e cartório do casamento dos pais e ao estado civil destes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 5º. No registro de nascimento não se fará qualquer referência à natureza da filiação, a sua ordem em relação a outros irmãos do mesmo prenome, exceto gêmeos, ao lugar e cartório do casamento dos pais e ao estado civil destes.